Na última quarta-feira, dia 22, foi comemorado o Dia Mundial da Água e para celebrar a data, a Prefeitura Municipal de Cascavel trouxe anúncios importantes aí para a cidade. Um deles, em parceria com o Conselho dos Municípios Lindeiros de Itaipu, foi assinado o decreto que cria o programa Bem Reciclar, né? E a ideia é montar aí uma oficina social no ecoponto da Manaus, né? Em parceria, claro, com a Secretaria de Assistência Social para recuperar móveis que normalmente são descartados pela população e, depois de recuperados, né? Esse imóvel será destinado, então, a famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Sobre esse tema, eu converso agora com a Secretária de Planejamento e Gestão, Vanilce da Silva. Vanilce, bom dia, bem-vinda aqui ao Tarubacidade. Bom dia, Elis. Um prazer estar aqui, um prazer também falar desse programa que nos traz muita... É gratificante falar sobre a recuperação desses bens que vão para descarte e também o meio ambiente, né? A sustentabilidade. Exato. Bom, foi lançado recentemente, né? Vocês têm todo um caminho a percorrer aí, Vanilce. O que vocês precisam fazer para colocar tudo em prática agora? Sim, é uma plataforma que vem já desde o plano de governo do prefeito Paranhos, né? Então, ele lançou esse desafio para nós no sentido de criarmos a oficina social e fomos em busca de agregarmos esses atores, né? Que poderiam trazer esse bem para recuperar e também para fazer o bem também para essas famílias. De que maneira? A Secretaria de Planejamento e Gestão, ela é responsável pelo patrimônio do município, né? Aqueles bens que são tanto adquiridos, que entram para o patrimônio, quanto aqueles que são já inservíveis, né? Que é tido como inservíveis. E durante o ano passado, quando eu assumi a Secretaria, dando um passeio nos barracões, né? Que estão lá acumulando esses bens, está guardado, né? Para fazer o leilão. A gente percebeu que tem muitos bens do município que ainda tem condição de uso, de reaproveitamento pela própria Secretaria na condição que está, às vezes, com uma pequena limpeza, um pequeno detalhe ali. Uma pequena reforma. Ou uma reforma, que tem alguns realmente que, às vezes, falta um parafuso, caiu o encosto de uma cadeira, né? Às vezes, tira o encosto de uma, coloca em outra, né? Isso, de duas cadeiras, podemos fazer uma cadeira, né? Tomamos o cuidado no sentido de controle desse patrimônio, mas a intenção é reaproveitarmos e colocarmos de volta para o uso das secretarias. Isso faz com que a gente reduza esse volume de bens que acaba indo, né? Mesmo que seja por meio de leilão, também pode ir para descarte, depois que vai para a mão de alguém que adquiriu e também não vai dar um uso para aquilo, e que vai para o nosso aterro. E também a questão do meio ambiente, da Secretaria de Meio Ambiente, que faz o recolhimento dos volumosos, né? Os chamados volumosos, que são bens também, são móveis, que, às vezes, estão em condição de uso ou com uma pequena reforma, que podem fazer o bem também, que aí vai para a Secretaria de Essência Social servir para alguma família que esteja precisando. Bom, aí já vamos chamar a atenção de você de casa, né? Que nos acompanha. A gente sempre fala aqui, né? A Prefeitura, hoje, ela recolhe todo tipo, né? De material que você não utiliza mais, com exceção material para obra aí, que daí é por sua conta, quando está fazendo uma reforma, tem que fazer o descarte correto também. Porém, você tem um sofá em casa que você não usa mais. Esse sofá não pode parar lá no lote baldio, no fundo de vale, sendo que a Prefeitura recolhe. Então, o teu trabalho é fácil. Liga 186, é a ouvidoria da Prefeitura. Eles vão te encaminhar, né? Dependendo do que você precisa descartar, para fazer de forma adequada esse descarte. E agora, com esse programa, fica bem mais fácil. As pessoas vão poder, Manilce, ligar diretamente e, de repente, levar no ecoponto da Manaus ou pedir que a Prefeitura recolha esse sofá, essa cama, essa cadeira, esse móvel? Sim, a Secretaria de Meio Ambiente está se organizando já com o número de WhatsApp. Nós vamos fazer uma campanha de divulgação na sequência, ainda nos próximos dias, em que qualquer cidadão poderá ligar e agendar. Mas é muito importante o que você falou. Não é aquele bem que está para descarte que já não serve mais para uso. Esse realmente tem que ser descartado para ir para o aterro, porque ele já está esfarelando, vamos dizer assim. Às vezes, deixou no tempo e ele já não tem mais condição. É aquele bem que precisa ser, com um pequeno reparo, ele ainda pode ser utilizado para uma outra pessoa. E a Secretaria de Planejamento, com relação aos bens patrimoniais, também tem um sistema interno que a gente vai fazer, depois de ser feita essa reforma, colocamos lá como se fosse um painel de uma lojinha, vamos dizer assim, a gente até brinca, né? E as secretarias vão dizer quem está precisando e a gente vai fazer o encaminhamento, também com o controle de patrimônio, para a gente saber aonde está indo o nosso patrimônio. Bom, essa oficina vai ser montada ali no ecoponto da Manaus, né? Vocês estão no início desse processo. O que vocês estão buscando agora, Nilce? Estamos buscando estruturar, realmente, porque a gente precisa desde parafuso até um aparelho de solda, né? Porque tem alguns itens que precisa de ferramental para fazer a solda e também de parafuso, porque às vezes tem uma cadeira que é apenas um parafuso que caiu o encosto, né? Então, estamos montando agora essa estrutura de insumos que a gente fala, mas o que a gente tem já que está na CEPLAG, a gente já está fazendo esse reuso com pequenos ajustes ali e já estamos colocando para as secretarias. A Secretaria de Meio Ambiente já está se reestruturando nesse aspecto da coleta. Já temos o caminhão da coleta seletiva, que é do programa também bem reciclar, que vai passar nos pontos onde a população apontar em que tem esse bem. O que eu peço para a população é que não coloque na rua ou na calçada ou para fora onde vai danificar. Tome o cuidado no sentido de não é um descarte de lixo, é um descarte de um bem realmente que vai fazer o bem para alguém. Então, essa também é uma consciência, além da sustentabilidade ecológica, no sentido de dar uma vida maior para o nosso aterro sanitário e também o cuidado do meio ambiente que não vá para descarte em qualquer lugar, como você falou, mas também de pensar que aquele bem que já te serviu há quanto tempo e serviu muito bem vai poder servir para alguém que está precisando. Então, ele tem um conceito muito bacana nesse aspecto de sustentabilidade, inclusive com relação a famílias carentes. Tá certo. Vanilson, nesse projeto só móveis, não eletrodomésticos. Só móveis. Só os móveis. Por enquanto, só móveis. Obrigada, Vanilson, pela participação. Nosso espaço sempre aberto para vocês, para divulgarem, tá bom? Obrigada e até mais.